Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui com vocês para mais um vídeo e no último vídeo vocês ficaram muito curiosos a respeito de canos que atiram chumbo pesado ou canos que não atiram chumbo pesado a curiosidade foi muito grande, então resolvi fazer esse vídeo aqui explicando os detalhes para vocês, tá bom? Então por favor fiquem até o final Primeiramente gostaria de fazer um esclarecimento aqui, não estou falando nada a respeito de engenharia, técnica tem um pessoalzinho aí, tem um pessoal do buzuzu, 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 no final das contas não sabe mas eu vou falar aqui a respeito da parte prática, já caiu muito cano na minha mão, já passou muito cano na minha mão então como eu descubro se um cano atira chumbo pesado ou se não atira chumbo pesado qual chumbo que eu devo usar naquele cano, qual é o máximo de chumbo que eu devo usar naquele cano então eu tenho vários macetes que eu utilizo para geralmente tunar ou calibrar a arma para mim e para alguns clientes que eu já fiz isso para alguns clientes também, tá? Mas eu estou falando aqui a parte prática, eu sou uma pessoa muito prática, sou uma pessoa muito realista então eu tenho algumas coisas bem simples na minha vida, então é assim que eu sempre fui e é assim que eu sempre vou ser então eu vou falar aqui o que realmente acontece na realidade, ok? vamos lá? pessoal, primeiro, já passou cano na minha mão de 12mm, 14mm, 14.5mm, que é o caçador a usa, que é o cano fiora passou também de 15mm e também 16mm por que eles usam essas medidas diferentes? eu acredito que seja por peso, quanto mais fino for o cano, mais leve a arma se torna ou por questão de custo também, né? às vezes você economizar no material, ou seja, menos ferro, talvez você economize em dinheiro eu acredito que não seja, eu acho que é mais que o peso um cano de 12mm, ele é mais sensível a empenar do que um de 16mm, né? então, particularmente, eu prefiro um cano mais grosso, tipo de 15mm, 16mm, do que um cano de 12mm mas poderia ser um cano de 12mm mais curto, né? então eu não teria tanto problema de empenar mas eu acho que é peso, tá? mas isso é uma coisa que a gente deve perguntar para a indústria e nós não fabricamos um cano, então não determina isso outra coisa também, que é o comprimento dos canos a maioria dos canos que eu passar na minha mão são canos em polegadas, geralmente de 12 em 2 polegadas já tive cano de 10 polegadas, 12 polegadas, 14 polegadas, 16 polegadas, 18 polegadas, 20 polegadas e 24 e 27, tá? a caçadora AP usa esse cano de 27 polegadas mas de um modo geral, é tudo de 12 em 2 polegadas é difícil você encontrar canos quebrados em um par, tá? para cada 1 polegada, aumenta em média 2.5% na velocidade no mesmo cano, no mesmo calibre, no mesmo fabricante, tá? ou seja, 1 centímetro, que aumenta o cano, aumenta 1% a velocidade tanto é que nós fizemos o teste da última vez, um cano de 24 polegadas e um cano de 12 polegadas vocês podem ter percebido que o cano de 12 polegadas gerou 40% a menos do que um de 24, né? então se vocês começarem a fazer essas perguntas, começar a fazer esses cálculos básicos aí vocês vão chegar ao mesmo resultado que eu já cheguei é 1% por centímetro ou 2.5% a cada polegada isso eu já fiz vários, vários testes e é isso que eu consegui chegar se vocês falassem, não, mas aí tem um cano que tem um calibre diferente e tal esse é outro detalhe que a gente vai falar agora, tá? a respeito de raiamento existe raiamento de 6, 12 e 16 já passou na minha mão todos esses raiamentos você notou a diferença nesses raiamentos? a curta distância não então, ou seja, até 30 metros eu não vi diferença em precisão, tá? em precisão em velocidade eu notei o cano de 6 raios eu notei que ele é mais veloz que o de 12, tá? mas foram muito poucos canos que chegaram na minha mão com esses 6 raios ou 16 então eu não posso falar assim não ó, realmente é isso mas eu vi que a velocidade no cano com 6 raios aumenta mas a precisão não interferiu muito a curta distância não a 30 metros ficou igual a precisão, tá? ficou igual a precisão não sei a longa distância que eu não tive o prazer de fazer esse teste um dia, quem sabe, eu consiga fazer esse teste, tá bom? todos os canos que chegaram na minha mão eles têm coroa ou corona, né? então nenhum deles teve diferença neles porque tem gente que fala que tem canos que não têm coroa até agora eu não vi então todos que chegaram na minha mão têm coroa coroa ou corona é um rebaixo que tem aqui tem um ângulo certo, tudo certinho então todos têm, tá? não tive nenhum acabamento de cano eu já recebi cano fosfatizado zincada negro e também oxidado de todos, o que eu mais gosto do acabamento é a do zincagem negro, tá? depois eu gosto do fosfatizado depois a oxidação ó, esse fosfatizado aqui já tá há um ano comigo esse fosfatizado tá há um ano comigo eu pego nele aqui, pego aqui e ele não fica a marca de ferrugem é claro que ele vai ferrujar mas esse outro cano aqui que foi oxidado só de eu ter pegado ele nesse dia atrás já tem pontos de ferrugem já vou ter que limpar ele olha aqui na frente aqui pra vocês verem ó, os pontos de ferrugem e aqui eu nem peguei, tá? esse aqui tava dentro do supressor então a oxidação tem esse problema que você tem que ter mais cuidado na oxidação esse outro aqui tem o mesmo problema tem vários pontos de oxidação ou seja, de ferrugem, tá? até porque ele é oxidado mas o que mais interessa pra gente o que mais interessa pra gente é o seguinte eu tenho quatro ferramentinhas aqui que todo mundo pode ter todo mundo tem essa ferramentinha aqui que tem 5.38 milímetros de espessor aí tem outra aqui que é de 5.4 tem outra broca aqui que é de 5.5 e tem uma broca que é um pouquinho mais grossa que é 7 por 22, tá? em polegadas por que que eu tenho essas brocas? essas brocas me ajudam a escolher os chumbos que eu vou utilizar no cano ou na carabina vou dar só um exemplo, ó esse menorzinho aqui é de 5.38 5.38 eu teria que colocar aqui, ó na saída ele teria que correr daqui até lá ó ó aqui só entra um pouquinho ou seja, esse cano aqui tem menos de 5.38 milímetros não serve pra tirar chumbo pesado só pra chumbo de um grama então esse cano aqui é muito preciso pra chumbo leve pra chumbo pesado ele tá condenado não serve, não serve pra chumbo pesado tá? agora eu vou pegar outro cano que a gente utiliza ó esse aqui é o cano que a gente utiliza na caçadora ó 5.38 passou direto não passou? ó vou pegar o cano por aqui, ó 5.4 ó ela já não entra tá vendo? então o que que quer dizer? que esse cano aqui ele é de 5.42 milímetros esse é o calibre real desse cano é o calibre real desse cano tá? 5.4 então o raiamento deixa ele entrar tem lá um fuga os sucos, né? então só posso usar no máximo chumbo de 35 grams chumbo mais pesado que 35 grams por ele ser muito comprido ele vai agarrar nesse cano vai parar no meio do cano tá? então esse cano aqui não serve pra tirar chumbo acima de 35 grams qualquer chumbo abaixo de 35 grams que você colocar aqui ele vai atirar tá? ele vai atirar tranquilamente aí vocês vão perguntar se tem um cano que atira e slug eu tenho aqui, ó um cano que atira e slug essa mesma broca de 5.4 passou direto aí eu vou pegar uma broca aqui, ó de 5.5 ó não passa então esse cano aqui ele tem 5.52 então esse cano aqui eu posso usar chumbo pesado ou seja chumbo acima de 35 grams que não vai parar no cano tá? e também vou ter mais precisão esse cano aqui de 27 polegadas eu vou colocar aqui o 5.5 ele nem entra aqui na entrada do cano aqui a entrada aqui a saída ele nem entra o 5.5 vou pegar o 5.4 ó vou virar saiu desse outro lado aqui tá? mais o 5.5 ó ele só vai até aqui tá? esse cano qual é o calibre real desse cano aqui? é 5.52 a broca de 5.4 ele passa direto no cano tá entendendo? então esse cano aqui eu posso usar chumbo acima de 35 grams então a partir do momento que eu descubro qual é o calibre real do cano eu sei qual chumbo eu vou usar é simples assim não tem nenhuma tecnologia de nada de eu ficar olhando aqui assim e tal não não tem nada disso tá? eu faço essa observação pega minhas broquinhas passa ali papá eu descubro qual é o calibre real eu já sei olha aqui olha quanto chumbo eu tenho aqui olha quanto chumbo eu tenho aqui então quando eu descubro o calibre real não estou falando de calibre nominal porque todos eles tem um esse aqui esse aqui todos esses quatro canos tem o nome de cano 5.5 mas qual é o calibre real? o calibre real nesse daqui é abaixo de 5.4 esse aqui é 5.4 esse aqui é 5.5 e esse aqui é 5.5 tá? então esses dois cantos atiram chumbo pesado e esses dois cantos aqui esse abaixo de 1 grama e esse aqui até 35 gramas tá? agora você vai falar assim pra mim poxa vida Cleverson você vai utilizar tanto chumbo pesado assim? gente eu vou ser bem sério com vocês no dia a dia ninguém fica atirando chumbo pesado não é caro chumbo pesado vocês estão achando chumbo pesado é barato? não é não tá? não é não vai comprar uma caixinha de chumbo aí de 34 gramas aí o JSP pra vocês verem a burlada que vocês vão levar né? então a questão aqui é custo esse cano aqui é maravilhoso até 35 gramas é um tigre do outro e eu vou mostrar pra vocês tá bom? e esse aqui também só que esse aqui aceita chumbo pesado agora a diferença de preço de um cano pro outro vocês também vão sentir aburrido a diferença de um cano que atira chumbo pesado com um cano que atira chumbo normal vamos dizer assim até 35 gramas é quase o dobro em muitos casos passa o dobro tá bom? então primeira coisa pra atirar chumbo pesado o que é atirar chumbo pesado? a primeira coisa é descobrir o calibre real do seu cano tá bom? a partir do momento que você descobriu o calibre real aí você começa a escolher os chumbos pro seu cano ou pra sua carabina e se você acha que eu estou de conversa mole compra as broquinhas compra as broquinhas aqui ó de 5.4 5.5 de 7.32 e vai lá no torneio e pede pra ele fazer uma de 5.38 aqui e passa no seu cano e você vai saber se eu estou mentindo ou não muito obrigado e até a próxima tchau